Gente do céu, hoje é dia da mamãe preparar o meu almocinho e ela vai mostrar tudo pra vocês. Ai, vocês acreditam? Eu tava brincando, mas agora eu tô cheia de fome. Que horas vocês almoçam, turminha? Me conta! E olha só, me conta também qual é a sua comida favorita. Ai gente, eu adoro macarrãozinho, mas a mamãe nem sempre faz aqui em casa, né? Às vezes ela faz arroz, com feijão, com carlinha e a verdurinha. A verdurinha sempre tem que ter, né? Vocês comem verdura, né, turminha? Ah, tem que comer tudo que a mamãe coloca no prato. E não esquece, hein? Levar lanchinho saudável também pra escola. Porque a barriguinha fica muito dodói quando a gente come bobagem. Mas a minha mãe nunca me deixa comer bobagem. Ai, 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 nunca me deixa. Ai, galerinha. Espera. A fome agora apertou. Cadê a mamãe? Oh, mamãe. Mamãe. Oi, Sarinha. Mamãe, hora do meu almozinho. Ah, eu sei. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui com a Sarinha. Eu já falei com eles. Mamãe tava falando sobre o meu almoço. Ah, entendi. E você tava falando o quê? Que eu adoro macarrãozinho e que nem sempre você faz. Ah, mas é, né? A gente tem que variar. Um dia é macarrão, outro dia arroz. É verdade. Mas hoje dá pra ser macarrãozinho? Dá sim. Então, galerinha, hoje eu vou fazer um macarrãozinho delícia pra Sarinha. E eu espero muito que vocês gostem. Não esquece, turminha. Clica no gostei, se inscreve no canal e me deixa um comentário. Isso mesmo. Diz aí, o que vocês mais gostam de almoçar? Pois é. Olha, hoje eu vou fazer um macarrãozinho. O que você quer mais? Salsichinha saudável. Ah, então tá bom. Eu faço uma salsichinha saudável pra ela, que é uma delícia. Eu mesma faço em casa. Isso mesmo. E verdurinha, né, mamãe? Tá bom. Vou colocar tudo no seu pratinho. E já, já eu trago. Você quer suquinho? Por favor. De... Laranja. Ah, é o meu suco favorito, turminha. Me conta aqui nos comentários qual é o seu suco favorito. Ah, o meu é laranja com certeza, viu, mamãe? Eu sei. Aqui eu faço uma jarra gigante e acaba no mesmo dia. Então, turminha, vamos lá me ajudar a fazer esse almocinho. Vamos lá. Então vamos lá começar a fazer o almocinho da Sarinha. Ela me pediu macarrão, salsichinha, picles, cogumelo, alface e suco de laranja. Então vamos começar pelo almocinho e depois a gente faz o suco, tá bom? Então vamos lá. Olha, eu peguei esse pratinho super fofo aqui da Hello Kitty. Lindão, né? E vou fazer o macarrãozinho dela bem aqui. Vou pegar pequenos pedacinhos assim de massinha Play Doh amarela. A gente vai amassar aqui e vai cortando, olha só. Tem que fazer bastante. Porque nessa macnetinha aqui são três por vez, né? Então é bem foquinha. Mas eu gosto dela porque eu acho ela muito fofa. O macarrão parece de verdade. E daí? Eu acho que as criancinhas aqui de casa adoram. E a Sarinha também. Olha. Vamos fazer mais, né? Nossa, será que eu fiz muito, turminha? Ó. Vamos organizar aqui de um ladinho só. Olha que lindo! Fica muito bonitinho. Daí a gente vai fazer agora a salsichinha saudável que eu faço em casa. Vou usar essa macnetinha hoje. Já vou pegar aqui a minha massinha Play Doh vermelha. Fazer uma minhoquinha assim, ó. Colocar aqui. E amassar. Uh, ficou aqui em cima. É só tirar o excesso. Aperta assim, ó. Que fofura! A salsichinha está pronta. Daí, a Sarinha pediu também picles. Picles eu tenho aqui, ó. Essa minha macnetinha, ela é super completa, turminha. Olha, só tirar um pedacinho dessa massinha aqui. Que é um verdinho mais claro, tá vendo? Daí, ó. Vai fazendo e apertando bem. Porque daí fica assim, perfeitinho. Fica bem claro pra sair na câmera, né? Porque essa massinha, ela é muito clara. A corzinha dela. É um verde muito clarinho. Parece branco, quase. Então, às vezes fica difícil pra vocês verem. Mas depois, quando eu tirar a foto do pratinho, vocês vão ver que tá perfeito. Perfeito! Pronto! Ela pediu picles. Daí, ela também pediu cogumelos. Cogumelo eu tenho feito bem aqui, ó. Nessa minha macnetinha. Super antiga. Mas que eu tenho amado fazer. Por isso que eu sempre falo. Vocês têm que guardar, turminha. Guarda bem direitinho. Que vai durar pra sempre. Olha que cogumelo mais fofo. Ele fica lindo, né? Vamos fazer alguns. Que é pra ter um almocinho super completo. Olha só. Fazer até mais um, né? Só mais um. Porque ainda tem alface e ainda tem que fazer o suquinho. Opa! Caiu aqui. Agora, vamos lá fazer o alface. Alface, eu também vou voltar aqui pra essa maquineta. E vou pegar um verdinho super parecido com o alface. Que é esse verde aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer. Tem que abertar bem. Porque esse molde, ele é gigante. E daí... Fica mais difícil de fazer, né? Ó. Que lindo! Que lindo! Vou colocar aqui embaixo da salsichinha. E esse é o pratinho da Sara. Olha só. Cogumelos, picles, massa, né? Um macarrãozinho. Alface e salsichinha saudável. Agora, vamos lá fazer o suquinho. Vamos lá. Pra fazer o suquinho da Sarinha, eu já tô aqui na cozinha com o meu liquidificador. Peguei aqui um copinho, ó. Já tenho aqui uma medida de água. Essa mamadeirinha é muito fofa. E a gente vai fazer suco de laranja. Então vou usar o meu corante alimentício amarelo. Vou tampar. E vamos bater. Deu. Colocar aqui, ó. Pronto! Vamos tampar. E agora sim, vamos servir o almocinho pra Sarinha. Vamos lá? Olha só, você já tá na cadeirinha. Tô sim, mamãe. Tô cheia de fome. Olha só. Tá aqui o seu suquinho. Oba! Você quer um pouquinho? Por favor. Toma lá. Ah, mamãe já chega. Agora eu pedi no meu almoço. Tá bom, meu amor. Então vamos lá comer. Tem aqui, ó. Salsichinha saudável. A massinha que você pediu. E eu fiz uma saladinha. Oba! Então tá bom. Você quer o quê? Ah, eu vi que tem cogumelo. Ai, tem. Tá uma delícia. Come lá. Delícia, mamãe. Quer outro? Por favor, né, mamãe? Hum! 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 Vamos lá! Delícia! Gente, que delícia! Me conta aí, turminha! O que vocês mais gostam de almoçar? Esse almozinho tá uma delícia! A mamãe sabe fazer sempre o meu almoço favorito! E eu quero mais, né mamãe? Tá bom! Salsichinha saudável? Por favor! Mais, mais! Muito chagolhoso! Ah, eu quero chagolhinho, mamãe! Alface, toma lá! Ah, eu quero cogumelo! Tá bom! Chucu, chucu, chucu! Chucu, 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 chucu Muito saboroso! Ai, mamãe, estou satisfeita! Então tá bom! Então, galerinha, foi isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Conta aí, vocês querem que a mamãe faça um jantar delicioso pra mim? Ah, muito bem! E ó, não esquece! Clica no gostei, se inscreve... Ah, não! Ah, não! Não tô acreditando! Não tô acreditando! Acho que estou com dor de dente! Ah, não! Meu dentinho! Meu dentinho! Gente, que barulho é esse? Ai, meu dentinho tá doendo! Você tá de brincadeira, né, Diana? Não tô não, Lili! Meu dentinho tá doendo! Você precisa chamar a mamãe! Ai, ai, ai! Hoje é o dia de folga dela, Diana! Ela vai ficar olhando... Ih, gente, nem sei! Ai, hein, brinca! A gente ia pro parque! Ia, né? Você resolveu não escovar os dentes e agora a gente vai ter que ficar! Não, não! A mamãe vai resolver isso! Hum! Vamos ver! Ai, 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 galerinha! Vocês estão escovando os dentes? Escova os dentes, turminha! É super importante! Ah, olha, a gente tem que limpar o dentinho pra não ter cárie e pra ter saúde, viu? A saúde dos dentes influencia em tudo! E vocês, já foram pro dentista esse ano? Me conta! E quem aí já teve cárie, turminha? Ah, eu quero estar bem, hein? Ah, eu já tive! Mas, ó, tô boa, hein? Tô livre porque aprendi que a gente deve escovar os dentinhos muito, 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 muito bem! Então, hoje, tô bem melhor e tá tudo bem, né? Com a minha boquinha, os meus dentinhos e eu tô crescendo forte e saudável! Anda, vamos lá, Lili! Ih, gente, tenho que ir! Mas, ó, antes eu quero pedir pra vocês clicarem aí no gostei, se inscreverem no canal e, ó, deixem um super comentário, hein, turminha? Falando, ai, eu gosto de você, Lili! E gosto da Diana também! Isso! E gosto da Diana também! É isso, pessoal! Eu vou ter que chamar a mamãe! Fica aí, hein? Eu já volto! Mamãe! Mamãe! Diana! A Lili foi me chamar, você tá bem, Diana? Não, mamãe, acho que eu tô com dor de dente! Você tá de brincadeira, né, Diana? Eu vivo falando pra você que tem que escovar os dentes! Você limpou a sua chupeta? Limpei! Ai, 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 aposto que não, né? Ai, meu amor, vem aqui! Vamos dar uma olhadinha nesse dente! Tá bom! Ih, galerinha! Olha quem tá com dor de dente! A Didi! Didi, não tô acreditando, meu amor! Mamãe, eu escovei tantos dentes! Será que você não esqueceu alguma vez aí? Ih, não sei! Não lembro! Ai, Diana! Vamos dar uma olhadinha nessa boca! Mas, galerinha, vocês já clicaram no gostei? Isso, galerinha! Clica aí no gostei que é pra ajudar o canal, tá bom? E agora, mamãe, o que vamos fazer? Olhar essa boquinha! Vamos lá, senta aí, Diana! Deixa a mamãe dar uma olhada! Ih, tem um dentinho preto ali, Didi! Não acredito! Pois é! Olha só! Ai, Diana, a gente vai ter que fazer uma limpezinha aí nesse dente! Se não der jeito, eu vou ter que levar você pro consultório! Ih, gente! Vocês não sabem, mas a minha mamãe, ela é dentista! É isso aí, turminha! E por isso eu faço o tratamento dos meus filhotes aqui em casa! Mas quando não tem jeito, a gente tem que ir pro dentista, né, meu amor? Isso aí! Então, galerinha, me conta aí! A sua mamãe ou o seu papai também são dentistas? Tem alguém na sua família que é dentista? Me conta! Tá! Ô, Diana, a mamãe vai ter que fazer um mingauzinho pra você! Também não dá pra ficar sem comer, né? Ai, mamãe, eu não cheio de consigo! Claro que consegue! É super importante se alimentar, turminha! Então, a mamãe vai fazer um mingau delicioso! E eu já volto com todo o meu equipamento, tá bom? Tá bom! Então, galerinha, fica aí, tá? Eu já volto! E, ó, vamos lá fazer esse mingauzinho? Vem comigo! Fica aí, Didi! Tá bom, mamãe! Então, vamos lá começar o mingauzinho da Didi! Olha só que lindo esse mingauzinho! Eu amo esse rosinha, claro, aqui! Acho uma fofura, turminha! Como vocês viram, ela acordou com dorzinha de dente, mas eu vou dar um jeito nisso! Mas eu quero que ela se alimente, não é? Então, vou abrir aqui! Esse mamãe vem com tampinha de proteção! E vamos fazer aqui, né? Colocar o leitinho, que eu já deixo pronto! Porque nesse meu liquidificador aqui não dá pra fazer! E eu vou fazer de moranguinha, mas dessa vez com corante rosa! Você também pode usar o vermelho! Eu uso corante alimentício normal, turminha! Então, vamos bater! Olha só! Vocês viram que eu usei três gotinhas, né? E fica super forte! Esse rosa é realmente muito forte! Pronto! Olha só! Vamos colocar aqui a tampinha de proteção! E a tampa do mamazinho! Vamos sacudir um pouco! E olha só que lindo! Esse é o mamar da Didi! E eu espero muito que ela goste, turminha! Agora me deixa aí nos comentários qual é o seu mamar favorito! E pra quem que eu devo fazer mamar aqui no canal! E não esquece! Clica no gostei, se inscreve no canal e não sai daí não! Vamos lá levar esse mingauzinho! Vem comigo! Diana! Oi, mamãe! Olha só! Trouxe aqui um mingauzinho dedê! Ai, ai, ai! Deixa eu ver se eu consigo tomar! Tá bom! Ai, mamãe! Eu não quero mais não! Ai, Diana! Ai, é que meu dente tá dormindo! Ai, tá bom! Olha, eu já trouxe aqui uma luvinha! Porque, né, galerinha? Vou ter que colocar as luvas aqui pra dar uma olhadinha nos dentinhos da Didi! Mas eu acho que ela tá com uma cara! Será? Será? Eu aposto que não! Mas eu aposto que sim! A Diana deve ter esquecido de escovar os dentes com regularidade! Ai, não acredito que eu fiz isso! Pois é! Mas depois de hoje você nunca mais vai esquecer, né? Prometo! Então tá bom! Olha só! A mamãe tem que dar uma olhadinha aqui! Deixa eu pegar meu equipamento! Deixa eu ver! Olha só esses dentinhos! Que fofura, Didi! Ah, são bonitinhos? São sim! Ah, mas tem uma ali, ó! Bem sujinho! Será que é uma cara? Será? Vamos ver, Didi! Deixa a mamãe tentar limpar com esse aparelhinho aqui! Tá bom! Ai, faz cor, Siga! Faz, né? Vamos ver se eu consigo, hein, Diana! Tá bom, mãe! Ih, não tá saindo muita coisa não, Didi! Será? Será? Ai, Diana! É, minha filha! Eu acho que eu vou ter que usar a broquinha! Tá bom, né? Vou usar essa broquinha aqui e vamos ver se a gente consegue tirar essa cara, tá bom? Tá bom! Vamos lá! Tirou? Ainda não! E agora? Ainda não, Didi! Cospe! Ih, ainda tá pretinha! Ah, mas eu acho que agora sim! Oba! Que legal! Me lembrei das cares! Pois é! Mas agora temos que escovar os dentinhos! Vamos lá, Didi! Em cima... Embaixo... De um lado... E do outro... Por trás do dentinho... Ixi, aí! E aqui também! E agora cospe! Ah, agora sim, Didi! Você está livre das cares! Ué, mas... Jufi! Que legal! Estou bem feliz, mamãe! É isso aí, Diana! E agora que você já está bem sadia... Vamos tomar um pouquinho de mingau? Vamos ver, né? Ai, mamãe, não quero mais, não! Ai, Diana, tá bom, né? Vou deixar aqui do lado! E foi isso, galerinha! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com a Baby Alive! Diana! Não esquece, turminha! Clica no gostei pra mim! Se inscreve no canal! E o que, Didi? E não segue aí, não! Porque vai começar um super vídeo! Tchau, tchau! E mamãe? Que foi, Diana? Agora eu tenho que me trocar pra brincar com os meus irmãos! É verdade, Didi! Vamos lá! Mamãe, mamãe! Mamãe! O que foi, Megan? A minha garganta! Ih, galerinha! Vocês não sabem! Ela tá dodoizinha da garganta! Tá! Hoje a gente tem volta no médico, Megan! Não se preocupa, meu amor! Ele vai dar um jeito em você! Deve passar outro remédio! Alguma coisa ele vai fazer, Megan! Não se preocupa! Mas tá doendo! Tá doendo minha garganta! Ih, galerinha! Acho que é a hora do remédio! Olha só! Tô aqui com seu remedinho! Esse remédio é muito ruim! É nada, Megan! Toma! Ih, ih, ih! Ah! Que horror! Ih, meu amor! É pro seu bem! Agora eu vou tirar a sua temperatura pra ver o quanto você tá, Megan! Deixa eu ver... Vamos ver, pessoal! Eu espero que ela tenha melhorado! Galerinha! Ela ainda tá com muita febre! Ih, Megan! Vem aqui, meu amor! Ai, mamãe! Essa garganta aqui não me deixa brincar! Nem ir pra escola, nem nada! Pois é, meu amor! Fica aqui! Olha só, galerinha! O meu bebezinho chega a tá com carinho de dodói, não tá? Ih, meu amor! Mas você vai ficar boa! Deixa eu arrumar aqui sua caminha! A gente precisa escolher uma roupa pra você ir ao pediatra! E olha só, a mamãe também tem que fazer o seu mingau! Isso, isso! Eu tô com fome, mas não sei se consigo comer, mamãe! Ih, Megan! A gente vai ter que tentar, meu amor! Você não pode ficar sem comer, Megan! É verdade! Ô, galerinha! Quando vocês ficam com a gargantinha aí, dodói! Vocês comem com facilidade ou não? Mas, galerinha! Não pode ficar sem comer, né, mamãe? Não pode, turminha! Tem que comer, turminha! Ih, é muito importante! Quando a gente come, a gente fica mais rápido! Bem melhor! Não é, mamãe? É isso aí! E eu tô com um pouco de febre, chega até com frio! Ah, mas a mamãe vai fazer um mingau delicioso! E a gente vai se arrumar, e eu vou no doutor legal! E vai ficar tudo bem! E com você aí também! Se você tá doido e da garganta, não foi pra escola, não fez nada, não tem importância! Você vai ficar bom! E é isso aí! Vamos escolher uma roupa, mamãe? Vamos sim, meu amor! Você tá com frio? Um pouquinho! Ah, então a mamãe vai colocar uma roupinha que tem um tecido bem quentinho, tá bom? Tá bom! Olha só, turminha! Eu vou colocar meinhas pra ela ir ao pediatra, ó! Já separei aqui! Essas meinhas cabem certinho no pezinho dessa menina! Segura aqui, meu amor! Tá! E vou colocar esse macacãozinho aqui! Porque ele é de um tecido super grossinho! Tem, ó, esse tigre aqui! Parece um tigre, né? Uma tigreza! Sei lá, gente! Que é isso aqui! Me deixa nos comentários! Ó! Ele abre aqui embaixo! E ele é muito fofinho! A Luna já usou! E é super quentinho! Então fica bem direitinho assim pro bebê quando ele tá assim, morrendo de frio porque tá gripadinho, né, meu amor? Isso mesmo! E daí, como ela vai pra casa da vovó depois, eu vou deixar lá porque eu preciso ir trabalhar, né? Eu já separei aqui uma bolsa! Então, ó, tem aqui lencinhos umedecidos porque ela usa fralda, né? Então é super importante! Tô mandando um mamazinho aqui de leite pra ela! Ó, super bonitinho! Eu adoro! Uma chupeta extra! Essa aqui, ó, é da Luna, mas cabe nela! Super linda, né? Da Baby Alive, ó! Verdinha com lilás! Eu adoro essa chupeta! Daí pra casa da minha mãe, eu tô mandando também essa fraldinha ecológica, né? Porque eu sei que esse bebê usa bastante fralda, então tem que ficar mudando e pra gente não poluir o meio ambiente, a maioria das que eu uso são bem assim! Mas, de qualquer forma, eu tô mandando essa aqui da Baby Alive, que é descartável, tem duas! Então, se ela precisar, pode usar dessa também, né? Se é uma vez ou outra, não tem importância! Daí, tô mandando um super macacão aqui, ó, pra ela dormir, tirar uns cochilinhos, né? Esse aqui é azul com rosa e tem essa girafinha, que é muito linda! Fofura mesmo, né? Eu adoro esse macacão, gente! Tô mandando toquinha, porque, né, como ela tá com febre, é capaz de ela sentir muito frio! Então, ó, essa toquinha é linda! Ó, tem orelhinha, super linda, rosinha, fofa! Tô mandando também esse macacão, ó, cadê? Ele é de manga comprida, muito fofinho, tem passarinho, tem aqui, ó, nome mamãe, bebê, tem umas rosas, laços e ele também é cor de rosa, né? A cor favorita da Megan! Tô mandando um babador, né, pra não sujar nada lá, então ela vai comer, usa o babador também, pra não sujar absolutamente nada! Aqui tem outra toquinha, eu amo essa toquinha aqui, ó, olha como ela é delicada! É de um tecidinho assim, quentinho, e tem essas flores aqui, eu adoro! Muito linda, né? E se ela melhorar, tem aqui um vestidinho super fofo, bem fresquinho, que é pra ela usar, né? Do outro lado não tem nada, porque vai ser rapidinho, vou deixar ela lá, depois eu pego! Esse vestido aí, só se ela melhorar mesmo, porque com o frio que ela tá, não tem condições, turminha! Ela tem realmente que ficar super agasalhada! Então, vou colocar aqui, ó, mamazinho e a chupeta! E foi isso, agora vamos lá fazer o mamazinho da Megan! Olha só, turminha, tá aqui, ó, super bonitinho esse mamá, ele é pequeno, mas é ideal pra ela! Ele tem esse biquinho aqui, que é acoplado, ó, só é chato isso! Mas é muito boa a mamadeira, porque ela é do tamanho assim, que eu adoro, dá pras minhas babies! Gente, nunca saí! Saiu! Olha só, vou colocar aqui, vou usar a tinta guache como leite, hum, que delícia! E pra Megan, eu acho que eu vou fazer de moranguinho, porque eu sei que ela gosta, e... É bem fácil, né? Porque eu uso corante! Vamos bater? Deu! Olha só, turminha! Fica uma cor muito fofa! Esse é um dos mamais favoritos da Megan! Colocar aqui... E pronto! Colocar aqui a tampinha e vamos lá levar pra Megan! Pronto, meu amor, olha só! Tá aqui o seu mamá! Yuppie! Mas antes, deixa de trocar, tá bom? Tá bom! Vou pegar aqui o travesseiro... Vem aqui! Olha que linda, turminha! Ai, mas esse bebê é muito fofinho mesmo! Deixa eu tirar aqui... Esse vestido... Esse vestido... Ai, que frio! Pois é! Vou colocar aqui o macacão... Gente, esse macacão é muito fofo! Fica aqui, meu amor! Tá bom! Olha só, vocês vão ver como que ele fica fofo! Sem condições! Eu preciso encontrar outro assim... Tão fofo quanto! Mas tá difícil, viu? Ih, é verdade! Difícil encontrar roupinha pra mim! Muito difícil! Deixa eu fechar aqui... Já tá mais quentinha? Eu tô, mamãe! Ah, que bom, meu amor! Olha só! Que fofinha! Ih, que legal! Senta aqui! Olha que linda que ela fica! Ah, mas a Megan fica bonitinha com qualquer coisa, né? Agora vamos lá tentar... Tomar esse mingauzinho aqui! Tá bom! Ih, Megan! Toma devagar, meu amor! Tá bom, mamãe! Que delícia! Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir tomar tudo! Não tem importância, mas tenta! Ah, é muito bom mesmo! Eu adoro morango, turminha! Vocês também gostam? Ah, já me deixa aí nos comentários, né? Eu quero saber! Ih, mamãe! Não sei não! Minha garganta tá coxando muito! Mas tá doendo? Tá até melhorando! Ah, mas o doutor tem que olhar sua gargantinha hoje, meu amor! Ai, tá bom, mamãe! Você pode levar o resto? Tá bom, eu levo! Vou colocar isso aqui na sua bolsinha! Então, turminha, foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com a Megan! Que não tá tão boazinha da garganta, mas no próximo ela vai estar... Ótima! Não grita, Megan! Tá bom, mamãe! Então, galerinha, é isso! Agora eu preciso ir lá no meu doutor! Não esquece, turminha! Clica no gostei, se inscreve no canal e... E... Tchau, tchau! Agora vamos lá, mamãe! Vamos lá, Megan! Vem com a mamãe!